Eu já estou no Parque de Exposições porque hoje, gente, acontece a promoção do Rotary Clube Capital da Amizade, que é o Leitão Apururuca. Ano passado nós estivemos aqui, registramos, foi um sucesso. Eu já estou com o presidente da festa, o Márcio Vieira, e ele vai falar como que está transcorrendo tudo, porque pegaram domingo com chuva. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Graças a Deus. A chuva é para lavar a alma, né? Mas o pessoal está desde as 4 horas da manhã, um grande evento. Esperamos passar por aqui 2.500 pessoas. Leitão está magnífico, Leitão Apururuca. Esse ano é a nona, o ano que vem é a décima festa, que com certeza é muito boa. Quero dizer também, quero convidar vocês em março, no final do mês de março, fazendo a soltura dos peixes e sorteando as bicicletas lá no Porto Figueira. E gostaria de vocês lá. Muito obrigado. Com certeza iremos sim. Quantos quilos de leitão? Ó, estamos estimando mais ou menos 300 gramas por pessoa. 2.000 pessoas, né? 300 gramas? Vocês fazem um cálculo mais ou menos. Fazem um cálculo para não faltar e nem sobrar. E o que sobra, o que nós fazemos? Nós doamos para o asilo, doamos para a pai e para o abrigo de a Lili. Então, é um evento aqui, não sobra nada para nós, só sobra a gratificação e o trabalho e o respeito da sociedade. Muito obrigado. Isso é muito bom. Que Deus te abençoe grandemente. Sucesso. Muito obrigado. Já está abençoando. Obrigado por vocês terem vindo. Amém. Bom, eu já estou com o presidente do Clube Capital da Amizade. O Clube Capital da Amizade O Clube Capital da Amizade As crianças, esse ano agora em março foi aproximadamente 1.500 crianças, né? Então, esses são os dois eventos principais. E o Clube faz esses eventos para arrecadar recursos, para atender as entidades da cidade mais carentes, para investir em projetos sociais. E uma parte vai para a Fundação Rotária, que é a organização do Rotary, que faz projetos no mundo todo. Mundial. Mundial, é. O principal que o Rotary encampou foi o combate a polio. E agora a gente vacina de novo. É, agora fizemos a campanha, né? Em agosto, agora. Graças a Deus conseguimos reunir os quatro clubes de Umarama e atingimos 97% de cobertura. Foi um resultado bem expressivo. Então, o Rotary, ele atua nessas áreas, na área social, área ambiental, ajudando, né? Agora, o Capital da Amizade, aliás, os clubes do Rotary sempre ajudam entidades, né? Sim, sim. Vocês também ajudam o Tia Lili ou não? O Tia Lili, o Asilo São Vicente, e todas as outras entidades, né? O que a gente consegue fazer algum projeto. A gente procura não fazer doação em dinheiro. A gente vê a necessidade que cada entidade precisa. A gente colabora, compra um material, um leite. Ajudamos, no ano passado, ao PECAM. Então, todo ano, a gente está ajudando essas entidades da melhor maneira possível, né? É, o Rotary sempre ajudando entidades, sempre. E o abrigo Tia Lili, é onde tem crianças pequenininhas, né? Recém-nascidas, praticamente. Até 15 anos, tem de pequenininho até 15 anos. Exatamente. Então, eles precisam deste suporte, né? Do Rotary. E o Lar São Vicente, eu acho fundamental, quando se faz uma promoção, dar uma ajuda para o Lar São Vicente, porque eles precisam muito, porque é uma instituição que cuida de pessoas idosas. Sim, sim. E pessoas idosas, depende, depende da gente. São pessoas que ficam muito doentinhas, né? Então, os gastos, é, os gastos são maiores, né? É, isso mesmo. E a gente ajuda no que é possível, né? Dentro da possibilidade do clube, das promoções, tem, guarda um valor, né? Para isso aí mesmo, né? E para a manutenção do clube, né? Das atividades do clube, né? Eu sempre falo que sobra menos é para o clube, né? E ajuda as entidades. O clube é mesmo só para a despesa nossa, né? E aí você comentou a questão de se eu já fui presidente, esse é meu primeiro ano como presidente, já fui tesoureiro dois anos, né? Estou no Rotary só há seis anos, tem companheiro de mais de 30 anos lá. E a gente pega aí um desafio, mas a gente tem a ajuda dos companheiros, né? Para tocar aí o clube e conseguir ajudar a comunidade. Agora, é a primeira promoção que você pega ou isso? Ou já pegou outra? Quando eu entrei no clube, já me puseram como presidente da festa. Hoje eu sou presidente do clube. Tem o Márcio, que você falou, que é o presidente da festa. Quando eu entrei no Rotary, meu primeiro ano eu já fui presidente da festa. Então já é um desafio, mas é bom porque você vai conhecendo os detalhes, né? Então esse ano, por exemplo, a gente organizou aqui tudo antecipado, porque já tenho conhecimento, todo ano aqui eu ajudava no bar. Hoje eu estou como presidente da festa, então tenho que ajudar em tudo, né? Desde a carne no bar, tudo, né? A gente vai adquirindo experiência, isso aí é muito bom, né? Você no WhatsApp, você começou a colocar o leitão a pururuca. Sim. Misericórdia, quem viu aquilo lá, eu duvido, você não está aqui, viu, gente? É para deixar com vontade mesmo. A gente já tem... É uma tática. É isso mesmo, é muito gostoso. É uma festa muito boa, vale a pena quem puder participar, vem aqui. Não pode levar para casa, porque a questão da vigilância sanitária não permite, mas pode vir, paga no cartão. É aqui mesmo, não dá para levar. É aqui, não dá para levar. Você leva a marmita para casa. Não, não pode. Não está certo assim, né? Algo mais que você queira falar, você quer fazer algum agradecimento? Não, eu quero agradecer, agradecer aos patrocinadores, né? Que é uma festa que ela tem um custo, a gente fornece o prato padronizado da festa, tem a caneca, tem talher, então tem um custo. Então a gente agradece, né? Todos os patrocinadores, que de uma maneira ou outra estão ajudando também a comunidade, né? Indiretamente, né? Patrocinando a festa, estão ajudando a comunidade. Que Jesus te abençoe grandemente, sucesso sempre. Que Deus te abençoe nessa caminhada como presidente, que é a primeira vez, né? Isso. Já fez parte da festa, da promoção, então ele já sabe mais ou menos como que funciona. Todo ano a gente está ajudando, né? De uma maneira ou outra está ajudando, né? É essa e outras promoções do Hontari, né? Isso. Então sempre estão ajudando, né? Então é isso, gente. Eu agradeço vocês, porque nós tivemos agora em agosto o dia D da campanha. Nós tivemos na TV Caioá também, fomos entrevistados e isso aí ajudou muito a chegar aos pais, às famílias, a importância da vacinação. É verdade. Eu agradeço muito o apoio de vocês. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima. Obrigado.